Oi, amores! Gente, a chuva deu uma paradinha, né? Nesse momento 18 graus aqui em Curitiba. Choveu, né? Bastante. Teve sol hoje mais cedo, mais de tarde chuva, né? E na previsão, pelo menos, disseram que o final de semana já começou com chuva e a temperatura, né? Pode cair. Então, gente, está assim. Vim aqui fora pra filmar pra vocês, né? Depois da chuva. Mas tá começando uma garoinha já. E chuva, né, pessoal? Tava precisando, né? Também já molhou minhas plantinhas aqui. Amores, eu tô aqui dando uma organizada no escritório, no closet. E tava aqui mexendo nas minhas coisas, né? Umas bolsinhas que eu acho que eu não mostrei pra vocês, que a minha tia Sônia fez e me deu, né? E eu tô usando pra organizar as coisas no closet, né? O que eu puder usar no escritório, talvez, não sei. A prioridade é pro closet, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Então ela, né, me deu essas bolsinhas aqui, gente. Eu vou começar por essa. Tipo um, como a gente chama aqui, né? Penal, um estojinho, né? De tecido. E eu adoro bolsinhas assim, gente, pra colocar... Ah, organizar lápis de olho, batom. Às vezes deixar alguns kits prontos, né? Às vezes a pessoa quer um kit rápido, só pega, bota na bolsa, né? E já deixa tudo separadinho. Aqui também, outro, né? Esse aqui é um pouco mais estreito. E aí essas bolsinhas aqui, gente, ó. Essa outra aqui também é igual, né? Não deixei. E essa daqui. Vou botar um lacinho. Porra de rosa. Pra colocar mil dedos, né, gente? Sempre tem utilidade. Então, claro, vou usar mais a no closet mesmo, mas... Talvez, né? Não sei. Eu coloco alguma coisa aqui pra colocar lápis também no escritório. Mas não sei. Tô organizando que tem uns potinhos que a gente tinha comprado. Já faz um tempo também que eu ia usar aqui no escritório. Então, não sei. Mas só pra compartilhar, né? As bolsinhas que a minha tia tinha me dado. Então, meus amores, vou ficando por aqui. O vídeo de hoje é esse, né? Um vídeo rapidinho. Hoje foi um dia corrido. Como todos os dias, né? São corridos porque é rotina, né, gente? Em casa, serviços domésticos, estudo, né? Meu filho prioridade sempre. Estudos dele, estudos meus. Então, é correria. Então, só compartilhando aí um pouco do pedacinho do meu dia, né? Um pouco do tempo aqui. A arrumação que eu tô fazendo aqui. Aproveitar pra mostrar, né? Então, é isso, meus amores. Se você é novo e chegou agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve, deixa o seu like. Ativa o sininho das notificações pra receber cada vídeo novo. Manda sua sugestão. O que você quer ver aqui no canal. Eu vou adorar gravar, né? Pra vocês. E tem muitos vídeos aqui. Se você chegou agora, dá uma olhadinha nos vídeos antigos, né? Pra se inteirar, pra saber. E também siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Tô sempre por lá. Adoro bater papo com vocês, né? Meio corrido, mas sempre que eu posso, eu respondo, né? Faço o possível, né, gente? É corrido, mas eu tento dar o meu melhor. Um beijo no coração. E amanhã a gente se encontra aqui no canal. Tchau! Amores, e depois de jantar, um melãozinho. Eu vou fazer um cafezinho fresco agora. Porque eu e a mãe a gente não tem esse problema com café, não, gente. Pode ser qualquer hora do dia ou da noite. A gente toma café. E quando chega a hora de dormir, né? Dorme normalmente, né? Não fica com insônia, assim, acordada. Por causa do café, não. Não fica com insônia, assim, acordada.